Se você está indo para o Ceará pela primeira vez, ou se já foi antes, mas quer umas dicas de como curtir o litoral cearense ao máximo, a gente preparou esse guia básico para você poder fazer um bom roteiro. Só que antes de eu falar sobre as dicas que a gente separou, eu quero agradecer o Airbnb e a Volkswagen, que foram meus parceiros nessa viagem que eu estou fazendo. Eu estou em terra cearenses, para quem não percebeu. E esse carrão aqui, que é o T-Cross, foi a máquina que me ajudou a percorrer mais de 650 quilômetros nas estradas do Ceará para conhecer várias praias. Então, além de belo, confortável e potente, esse T-Cross aqui foi um parceirão de viagem. Valeu mesmo, Vox! Então vamos lá, sem enrolações nesse vídeo, vou direto ao ponto. E a primeira coisa que você precisa saber é sobre a estrutura geográfica do Ceará. Porque, diferente de outros litorais do Brasil, não é separado litoral norte e litoral sul, mas litoral leste e litoral oeste. E aí, mais ou menos no meio do litoral leste e oeste, a gente tem Fortaleza, que é a capital. E apesar do Ceará ter um cenário natural meio que típico ali da região, a gente pode fazer uma diferenciação básica entre o litoral leste e oeste nesse sentido. Porque lá no litoral leste, a gente encontra mais as formações das falésias, que são bem famosas por aqui. Enquanto que no litoral oeste, a gente encontra mais as dunas, que também são muito famosas. Essa é uma diferenciação básica que a gente pode traçar. Depois de saber disso, você vai precisar definir onde você vai ficar hospedado. Uma possibilidade é se fixar em Fortaleza e de lá sair para fazer bate-voltas nas praias. Mas não se esqueça que são 573 quilômetros de praia no Ceará. Então fazer bate-volta para várias praias a partir de Fortaleza pode ser bem cansativo, porque vai ter destinos que são pouco distantes. Como Jericoacoara, que fica a mais de 300 quilômetros da capital. Você tem também a opção de fechar pacotes com as agências, que vão fazer esses passeios. E aí você tem os bônus e os ônus. Como as agências fazem passeios com muitas pessoas, às vezes os valores saem mais em conta se você está indo sozinho ou de repente só com mais uma pessoa. Além disso, as agências conhecem os lugares, então vão levar vocês para os pontos turísticos mais importantes, mais conhecidos. Em contrapartida, perde-se algum tempo naquele trâmite de ficar buscando as pessoas no hotel, ou de todo mundo se reunir para sair. Enfim, você fica dependendo da agência para fazer os horários e os passeios específicos. Então precisa ver o que pesa mais nessa balança para você. Mas o ponto é que fazendo uma boa pesquisa das praias que você vai, você consegue explorar elas indo por conta. É só fazer uma pesquisa detalhada, conhecer o lugar, o que tem disponível lá, como fazer para chegar aqui e ali, etc. Mas só se você fizer bem a lição de casa, porque se não fizer, você vai chegar lá, não vai saber direito o que fazer, como explorar e vai acabar perdendo o seu tempo. Ou quase isso. Então vou dar a minha dica de ouro aqui. Se você está indo para curtir o máximo das praias do Ceará, eu sugiro que você seja tipo um pelegrino, que você vá se hospedando nos destinos que você for visitar. Em cada praia que você pretende passar, você reserva ali um local para se hospedar. É óbvio que você vai ter que fazer um belo roteiro de viagem para isso dar certo. Mas a gente já falou sobre roteiro de viagem, é só clicar aqui e aprender a fazer um ótimo para você. Apesar de eu não ter feito isso, acho que vale muito a pena. Só para você ter uma ideia, nessa viagem que eu fiz, eu percorri cerca de 630 quilômetros. E visitei quatro praias. Prainha, Cumbuco, Morro Branco e Canoa Quebrada. Então eu percorri mais do que a própria extensão do litoral cearense para visitar somente quatro praias. Se eu tivesse feito um roteiro para ir desde o litoral leste até o litoral oeste, ou vice-versa, eu teria conseguido visitar muito mais praias, certo? Claro que se hospedando cada dia em um. Porque ficando fixo em Aquiraz, que é onde eu me hospedei, eu ia para uma praia e voltava. Ia para outra praia e voltava. Você acaba perdendo muito tempo de deslocamento. Sem contar que você não consegue aproveitar as praias direito. Porque, por exemplo, para Canoa Quebrada, a gente acordou às 8 horas da manhã para sair às 9h30 e chegar lá por volta de 11h30, meio-dia. Já não consigo fazer o passeio de bug lá, que é legal, que sai de Canoa Quebrada e vai até Ponta Grossa. Porque esse passeio precisa ser feito pela manhã, já que na hora que volta precisa pegar a maré baixa e isso tem que ser por volta do meio-dia. Então eu cheguei na hora que já tinha que estar voltando do passeio de bug. Agora, se eu fico em Canoa Quebrada, eu consigo acordar cedo e fazer esse passeio. Por isso que eu sugiro isso de ir se hospedando no caminho, fazer um belo roteiro de viagem e mandar bala. De qualquer forma, escolhendo se hospedar em vários lugares ou em um só, fato é que você vai precisar de algum tempo para visitar o Ceará. Uma semana dá? Olha, até dá. Para conhecer, para ter noção, mas para explorar mesmo as praias, não, pessoal. Tem muita praia aqui no Ceará legal e pelo menos duas semanas seria o ideal para conhecer melhor. Eu vou precisar voltar para conhecer vários lugares que já fiquei com vontade só fazendo as pesquisas. Agora, uma coisa que você não pode deixar de fazer pelo menos uma vez quando vir para o Ceará é um passeio de bug. Os passeios de bug são muito famosos por aqui e vale a pena você reservar um dinheiro para fazer isso. A questão é que tem muito por aqui. Em quase todas as praias que você for, vão chegar os bugueiros lá para te oferecer um passeio. Mas qual fazer? Eu vou recomendar dois. O de Cumbuco, que muita gente diz que é o melhor aqui do Ceará e eu concordo porque ele é mais radical. Vai passar pelas dunas com belas vistas. Você vai poder descansar numa lagoa maravilhosa onde o pessoal costuma fazer kitesurf. Tem uma boa duração de umas duas horas, duas horas e meia, dependendo do que você combinar com o bugueiro. A gente fez um passeio que durou até três horas e meia, valeu a pena mesmo. E como a gente está meio fora de temporada, a gente pagou 220 reais, galera. Super barato, tá? Vou deixar o contato do Natan, que me atendeu super bem aqui embaixo para quem quiser ir trocar ideia com ele, beleza? E além do passeio de Cumbuco, também recomendo de Canoa Quebrada, porque como eu falei, você vai de Canoa Quebrada até Ponta Grossa, que é quase no limite de divisa do estado do Rio Grande do Norte. É um passeio longo também, que você vai ver várias vistas bonitas, vai poder tirar umas fotos da hora. São os dois passeios que me parecem ser os mais legais daqui. Mas eu recomendo que você dê uma boa pesquisada nas praias que você vai, porque muitos lugares dessas praias você consegue visitar mesmo sem o bugue te levar. É, isso aí. Tem várias localizações que o bugue vai e te leva, mas você também consegue ir ou a pé ou com o seu carro. Mas vai ter que estudar o destino para conhecer e aprender como se faz isso. Por isso, pesquise, faça a lição de casa. E para quem gosta de esporte radical, o Ceará também é um destino legal, principalmente para quem gosta ou quer aprender a fazer, praticar kitesurf. Porque aqui é como se fosse a meca mundial do kitesurf. Os ventos são muito bons, se vocês devem estar percebendo. Eu estou até tentando tampar um pouco aqui o microfone para não ventar muito nele. Espero que eu salve a gravação. Então pode ir lá para Cumbuco, que lá que é o ponto do kitesurf, tá? Você tem aula para fazer, os caras vão te ensinar, enfim, vai para lá. Além disso, também é possível fazer voo de parapente, tirolesa, mergulho. Tem vários esportes que dá para praticar aqui no Ceará e pesquise para ver qual mais se adapta ao seu estilo, ao seu perfil de turista. E o Beach Park, hein? Olha só, o Beach Park é a grande atração aqui do Ceará, acho que eu posso dizer isso, né? E várias pessoas vêm aqui para visitar o Beach Park. Vale a pena visitar o Beach Park? Com certeza vale, porque é um parque que está em nível de qualidade internacional. Só que por conta disso, o valor não é tão barato, é meio salgadinho, pessoal. Por exemplo, viemos em família, quatro pessoas, não ia gastar menos de mil reais entre ingresso e um lanchinho lá dentro para todos. Com mil reais, se você negociar direitinho, você consegue fazer quatro passeios de buggy. Então precisa pesar na balança. Você prefere mais aproveitar o passeio de buggy ali duas, três horas ou ficar no Beach Park das onze às cinco horas da tarde uma vez na semana. Ou melhor, uma vez no seu passeio, né? Mais uma vez, coloque na balança para ver o que mais te agradaria. Agora, se dinheiro não for problema para você, vá para o Beach Park. Vá mesmo, porque vai valer a pena. Afinal, você vai encontrar atrações lá que você não encontrará em nenhum outro lugar aqui no Ceará. E vamos falar mais um pouquinho de hospedagem, porque você deve estar se perguntando onde se hospedar, né? Olha, as opções são infinitas. Tem muitas mesmo. Então, se você quer ficar em um lugar fixo, não quer fazer aquilo que eu sugeri de ir se hospedando em cada praia, eu sugiro que você fique em um belo condomínio com uma bela piscina aí perto da praia. Porque aí, principalmente se você estiver com crianças, elas vão conseguir aproveitar bem. Você pode tirar um dia só para curtir a estrutura do local que você está. Eu, por exemplo, fiquei num condomínio chamado Beach Living, que fica em Aquiraz, perto do Beach Park. E o condomínio é simplesmente maravilhoso. A criançada curtiu muito a piscina de lá, que é simplesmente perfeita. E andando 50 metros, eu já estava na praia do Porto das Dunas, que é super bonita. Então, para mim, serviu muito bem isso. E se você estiver com família, sugiro que escolha esse tipo de opção também. Além disso, ficando em casa ou apartamento alugado, você consegue economizar um pouquinho mais fazendo suas próprias refeições, né? E falando em economizar, se você está se perguntando se vai gastar muito, olha, vai acabar gastando sim. Se você quiser curtir bem os passeios, fazer ali as trajetórias de bug, comer nas paradas, nos locais que você tiver, vai acabar tendo que liberar uma grana, não tem jeito. Mas dá para economizar, calma que dá para fazer o seu passeio custar um pouco menos. Primeiro, ficando numa casa ou um apartamento alugado, porque aí você não vai pagar pelas suas refeições. E não precisa se preocupar muito em perder tempo cozinhando, porque faz uma coisinha rápida, um macarrão ali, frita um hambúrguer, um nugget, sei lá. Mas isso vai fazer com que você economize uma boa grana. Vai ficar uma semana ali, faz um mercado de 400 reais e come a semana inteira. Se você estiver em família, 400 reais são duas refeições. Compensa, né? E outra dica importante que eu dou para você economizar é pesquisar muito sobre os locais que você vai visitar. Porque aí você evita de fazer coisa paga que você poderia fazer sozinho, independente. Chegar no local já sabendo o que você vai fazer, ajuda para você não cair na lábia dos comerciantes lá da região. Isso pode acontecer, acredita. Eu, por exemplo, fui conhecer as falácias do Morro Branco através do passeio de bug. Mas poderia ter conhecido as falácias sem pagar o bug, entende? Como eu não tinha pesquisado antes, eu não sabia. Então pesquise, faça suas refeições, leve seus lanches e água para os passeios que você vai conseguir enxugar um pouquinho seus gastos, tá? E é isso, galera. Eu dei aqui algumas dicas para você poder montar um bom roteiro para viver aqui uma experiência incrível no Ceará. E se você já veio para aqui e tem outras dicas para dar, deixe aqui nos comentários para agregar no conteúdo e quem está assistindo também poder se beneficiar dos seus conselhos, tá bom? A gente se vê em breve, pessoal. Falou. Espero que eu tenha salvado o áudio. Por favor, salve áudio.